Vou responder uma pergunta da Juliana, porque foi dentro do contexto da apresentação do Arudo, e a pergunta dela foi muito significativa, foi logo no início, quando ele estava falando de vitimismo, mas ela perguntou sobre como se cura o vitimismo. Olha a pergunta da Juliana Mendes, como se cura o vitimismo? A primeira coisa que eu diria, Juliana, e todos aqui que nos dão a honra de participar dessa aula da Comunidade Quântica de Evolução e Alta e Cura, é o vitimismo, é o estado, é que tem a ver aquilo que eu falei no início, que o Buda, nas suas quatro nobres verdades, ele primeiro disse, olha, o sofrimento existe, e todo ser humano está fadado a viver no sofrimento. E aí ele fala da origem do sofrimento, então ele fala da origem do sofrimento como sendo o apego e a ignorância. Na terceira nobre verdade, ele vai dizer, mas o sofrimento pode ser superado, o sofrimento pode ser superado. Então, a superação do sofrimento, ele tem a ver também com a superação do vitimismo, porque a superação do vitimismo é exatamente você ignorar que você faz parte de uma totalidade, e que a forma como você compreende o mundo, a sua compreensão do mundo, aquilo que você acredita, ele reverbera sobre você mesmo. Nós estamos num constante diálogo com o universo, uma troca de informação com o universo, e o universo, na sua inteligência, ele criou um sistema extremamente de uma sabedoria colossal, onde ele devolve para a gente tudo aquilo que a gente acredita. Ou seja, é aquela história, aquele ditado popular, você colhe aquilo que você planta. Então, o vitimismo é exatamente quando nós estamos num nível de ignorância tal, que nós estamos colhendo tudo de negativo que a gente planta, e a gente continua plantando, a colheta vem e a gente não se identifica com a colheta, a gente prefere, a gente não identifica que aquela colheta faz parte daquilo que a gente pediu, daquilo que a gente reclamou, daquilo que a gente negou, daquilo que a gente resistiu. Ou seja, é a desconexão, o vitimismo é exatamente um processo de desconexão, é uma visão não quântica do mundo, é uma visão bem newtoniana do mundo, onde você é refém do mundo, você é uma pessoa reativa, você responde ao mundo. Então, nós superamos o vitimismo dentro de uma compreensão, primeiro, que nós somos vítimas de nós mesmos, a responsabilidade, porque você só vai superar o vitimismo se você começar a fazer uma ponte, começa a fazer uma mínima ponte entre o que acontece com você e o que você reclama com o seu mundo interior, com a sua vibração, com o seu estado emocional, com a sua resistência, com a sua não aceitação das coisas, a sua não responsabilidade. O vitimismo é exatamente a pessoa que não se responsabiliza, ela não se responsabiliza, é uma criança, é uma infantilização, é um processo onde você não evolui, você não consegue crescer, porque o tempo, o tempo todo você está reivindicando, está naquele estado de ignorância, de ignorar as conexões, de ignorar a interdependência entre todas as coisas. Então, o vitimismo é esse estado que a Aroldo trouxe, do processo alquímico, do nigredo, que é exatamente onde você está ali, onde ele traz essa coisa do enfesado, da toxicidade, o enfesado é a pessoa que está emocionalmente tão comprometida, que as emoções comprometem o nosso sistema digestivo, e aí você não consegue nem processar as fezes, então a pessoa enfesada é que ela está cheia de fezes, e cheia de fezes você gera muitas toxinas, e você começa a se envenenar, é um processo de autoenvenenamento. Então, o vitimismo é um processo de autoenvenenamento, é um processo de autodestruição, é um processo de negação da sua grandeza, é um processo de querer se manter como criança, de manter ali uma pessoa em defesa que não cresce. Então, eu espero que você tenha compreendido a mensagem, eu acho que nós trabalhamos aqui nessa troca aqui com a Aroldo, dentro dessa perspectiva de trazer para vocês que esse não é o momento de se vitimizar, vamos parar com essa história de vitimizar, vamos assumir essa responsabilidade. O planeta está nos convidando para um salto quântico, ou seja, para a gente transitar, é para o rubedo, para essa coisa do fogo interior, do crescimento, da evolução. Então, é exatamente essa transição da vitimização para a autorresponsabilidade, e essa conexão com essa inteligência. Então, eu achei muito legal o que Aroldo trouxe ali, qual foi o primeiro ser humano que olhou para o céu? Então, eu acho que o primeiro que olhou para o céu disse, caramba, a gente está olhando para baixo, ali em cima tem o tesouro, está lá em cima. Então, eu fico imaginando como é que surgiu toda essa inteligência da astrologia, da astronomia, de perceber os corpos celestes, as constelações. Então, vem do encantamento, do encantamento do ser que olha, se encanta, ele começa a se conectar a histórias, essas histórias mitológicas têm uma riqueza muito grande, um valor muito grande, uma conexão muito grande com valores. Então, eu creio que nós estamos sendo convidados também a essa conexão com valores, a levar a nossa vibração, voltar para esse encantamento, esse encantamento, esse cuidado, esse cuidado com o planeta. A Terra é azul, né? A Terra é azul, a Terra é redonda e azul, porque também criaram agora, tentaram planificar a Terra também. A Terra é redonda e é azul, né? Então, essa grandeza, a gente ter essa capacidade da contemplação, essa capacidade do encantamento, né? E o encantamento, nós estamos sendo convidados a nos encantarmos a partir de uma situação de sofrimento. Então, é aí onde o que Arudo estava falando, que é uma expressão que eu uso muito também, que é essa coisa do desafio evolutivo. Então, esse desafio evolutivo está nos convidando a sair da posição de vítima, assumir a responsabilidade e dizer, eu posso criar condições internas tão favoráveis que pode vir qualquer pandemia aí que eu estou tranquilo aqui, não vai, nenhum vírus vai me atacar, porque eu estou revestido de fé, estou revestido de confiança, eu me nutro de uma forma saudável, que eu resgato a inteligência que a própria natureza, que a própria criação me deu, que é capaz de destruir qualquer vírus, qualquer doença, qualquer coisa. Então, é nessa perspectiva que a gente convida, a gente convida todos vocês para esse crescimento, para essa transição do nigredo, do rubedo para o albedo, que aí é a transmutação maior, que é esse estado de sabedoria, e a sabedoria nada mais é do que a gente transformar a experiência, que tem um conteúdo emocional e que pode ser altamente destrutivo, as experiências negativas, e a gente tirar um significado evolutivo daquilo, um aprendizado com a experiência que foi negativa, algo que nos fez sofrer. É exatamente a transmutação. Então, a alquimia, você pega aquilo ali, que era um lixo, você pega aquele lixo e você transforma aquilo em ouro, entendeu? Você transforma aquilo num tesouro, que é exatamente essa capacidade alquímica que nós trazemos, que é inerente a essa condição humana, mas nós precisamos, para isso, sair dessa condição de vítima e nos reconhecer dentro dessa, herdeiros de uma inteligência descomunal, de uma inteligência maior, tá, gente? Então, é isso aí, Juliana. Espero que tenha esclarecido para você a sua resposta. Tchau, tchau. Obrigado.